Fofão assume seleção sub-17 e vira a primeira mulher a treinar uma seleção brasileira de vôlei. Vou te falar mais sobre isso após a vinheta. A ex-levantadora de 52 anos, Fofão, conhecida por fazer história como jogadora na seleção brasileira de vôlei, agora terá um novo desafio como treinadora. Na última sexta-feira, dia 17, ela foi confirmada como a nova treinadora da seleção brasileira sub-17, tornando-se a primeira mulher na história a treinar uma seleção brasileira. Fofão chega ao cargo com o certificado de treinadora e com a experiência prévia como coordenadora das seleções de base do Brasil. Em suas palavras, tive identificação imediata com o desafio apresentado pela CBV. Estou no momento certo da minha carreira para aceitar esse cargo. Essa categoria é a porta de entrada para o universo das seleções brasileiras e posso ajudar no desenvolvimento e na formação das novas gerações. É importante termos cada vez mais mulheres nas comissões técnicas. Fofão também fará história na seleção por seu extenso currículo conquistado e ao longo da sua carreira. Ela disputou cinco edições consecutivas dos Jogos Olímpicos entre 1992 e 2008, conquistando três medalhas olímpicas, incluindo o ouro em Pequim 2008. Assim, é a única jogadora de vôlei da história do Brasil a acumular três pódios olímpicos. Na equipe sub-17, Fofão trabalhará diretamente com José Roberto Guimarães, técnico da seleção adulta que já comandou em sua época de jogadora. Em suas palavras, estamos totalmente integrados. Fico muito feliz com a escolha de Fofão para comandar a equipe feminina sub-17. É uma profissional preparada, além de ter sido uma das jogadoras mais técnicas e inteligentes com quem eu tive a oportunidade de trabalhar. Ela é uma referência e vai ajudar na formação de novos talentos. Que seu pioneirismo no cargo sirva de exemplo, que surjam cada vez mais novas treinadoras de vôleibol. A contratação de Fofão para liderar o time sub-17 faz parte de uma nova política da CBV em dar mais espaço para as mulheres em posições de destaque e em sua estrutura. No ano passado, elas passaram a fazer parte das comissões técnicas da seleção pela primeira vez. Karina de Souza se tornou auxiliar da seleção feminina sub-20 e Mirtes Benko da sub-18 feminina. Em suas palavras, Fofão é uma referência no esporte e como a primeira mulher à frente da seleção brasileira, será inspiração além das quadras, como Karina e a Mirtes, que já trabalharam em outras seleções de base. Temos muitas profissionais talentosas, esse é um caminho sem volta, afirmou Jorge Bichara, diretor técnico da CBV. A escolha de Fofão como a primeira mulher a treinar uma seleção brasileira de vôlei é um marco importante para o esporte nacional e para a valorização das mulheres em posições de destaque. Sua experiência como jogadora e coordenadora das seleções de base do Brasil, aliada ao seu grande currículo no esporte, faz dela uma referência para as novas gerações. Parabéns, Fofão! Parabéns, Fofão!